Bora! Eu ainda falo de flores e reclamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem, diz que o seu poder foi É minha cara, eu morrei em minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não estará Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você E eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer, disse perdoa Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Naquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Daquele maldito momento até hoje Chegou secar a boca E aí Obrigado.